Galerinha, vocês viram no vídeo anterior, testei a praca, primeira caçada no ferro velho, é incrível, quando tem que ser, é. Querendo uma praca dessa, consegui comentar aí no grupo, no Facebook, os amigos, vejo direto o pessoal postando lá, e por acaso o único computador que eu encontrei no ferro era um Pentium 3, 650 MHz, vou ligar os espelhos aqui, para começar a montar, vou manter tudo original, então está aqui, a impressora é desse lado, serial, acredito que o serial seja aqui, pela posição, acho que aqui sim. Disquete, o drive que veio, então vou tentar, não sei se está ok, bem sujo, mas eu vou ligar o cabo já, já tem aqui um relevo, se não fosse o relevo teria um corte aqui também, se não fosse o corte seria o fio posicionado, que aqui tem o número 1, costuma ter o número 1, ou um tracinho branco, na praca-mãe. Som, vou manter o som, o board, mas se eu for instalar a minha S2, o índice 98 para utilizar a minha S2, é possível que eu tenha que colocar uma praca off, mas por enquanto, vamos manter. E também, é que é negócio, né, eu já tenho outros computadores com a minha S2 em modo real, então eu mantenho esse aqui com o INS98, talvez hot dentro do INS98, veio com uma praquinha de rede, INS98 PCI, mas esse computador, se eu não me engano, aqui é o modem, aqui é o modem, ele tem, ele tem a rede on board, eu acho que é essa pinagem aqui, eu devo ter, eu devo ter esse cabo aí, não sei o motivo que colocaram, mas eu devo ter, eu vou ver se eu já tenho aqui. Bom, vou manter, manter ainda o, a praga de rede PCI, depois eu encontrando, eu encontrando o, o rabicho, né, o espelho de rede, eu coloco aqui, mas, eu não tenho certeza, não tenho certeza, mas, beleza, vou colocar agora aqui o USB, porque o USB vai ser útil, o USB, interessante que aqui, ele não tem a marcação, ele tem uns fios, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, aqui é esse, é, tudo indica que é aqui, você vai notar que ele vai ter aqui, ó, no meio, que coincide, mas eu fiquei na dúvida, eu vou ter que olhar com uma lupa depois se tá escrito USB aqui, mas tudo indica que é, não vejo nenhum outro local que poderia ser, vou deixar fora, melhor não arriscar, depois eu confirmo, a princípio não me interessa USB nessa máquina, vou utilizar apenas CD-ROM, então vamos montar, eu vou colocar agora dentro do gabinete, eu deixei botar esse outro cabo aqui também, porque o cabo que vem junto, ele é um cabo 40 vias, então eu vou deixar o 40 vias para o CD-ROM, então esse de baixo aqui é o IDEA2, tá escrito na praga mãe, e vou colocar esse aqui, de 80 vias, por HD, eu não sei qual HD que eu vou utilizar, mas acredito que aqui, qualquer HD, eu já não tive nenhum problema com HD nos computadores antigos também não vou ter nesse, vou colocar o gabinete agora aqui para a gente montar, o gabinete tá aqui, percebi que já tem aqui o, já tem aqui o cabo do disquete, eu vou retirar o de lá, pronto, vou manter esse aqui mesmo, detalhe que, detalhe que, na parte de baixo aqui não tem, não tem parafuso, então vou ter que utilizar esse negocinho aqui, né, para poder fazer o suporte dele, o parafuso aqui tá ok, deixa eu conferir, tá ok, o parafuso aqui ok, aqui em baixo também não tem, na praga mãe já tem, mas não tem a presilhazinha, então vai ficar meio folgado, não gostei, vou ter que arrumar essas presilhazinhas, porque está em falta aqui, na praga mãe não tem todos, e o gabinete também não tem, talvez tenha ficado no gabinete que eu deixei lá, na outra cidade, aqui já tem, e eu vou encaixar ele aqui mesmo, deixa eu ver, deixa eu ver se é isso mesmo, não eu vou, vou encaixar esse aqui, em cima, esse não tem, vou quebrar, e vou colocar esse outro, aqui, próximo ao, ao, próximo ao bios, porque aí ele mantém uma resistência, que eu vou precisar encaixar a placa aqui, então ele vai ajudar a suportar a pressão, quando eu pressionar e não forçar a placa, achei um outro zinc também, na falta eu vou colocar, aqui em cima já tem, aqui já tem, vou colocar aqui em baixo, aqui, para ele ficar encaixado, pronto, não vai ter problema de mau contato, então vamos lá, vamos encaixar, mas como eu falei, essa placa poderia ser montada, é, o chassi, eu acho que eu vou ter que fazer isso, eu vou fazer o que, olha como eu vou fazer, vou levantar um pouco a câmera, olha o que eu vou fazer, eu vou retirar, vou retirar a tampa, e vou montar, como foi projetado para montar, eu não gostava muito dessa forma não, mas vai ser assim, eu retiro a tampa, tá bom, retirei, e vou montar aqui em cima, então retirei e vou montar aqui em cima, embaixo aqui, que é o único lugar que vai ter como prender, né, aqui, como vocês podem ver, os outros estão quebrados, aqui está apenas apoiando, mas olha que interessante, aí o parafuso, eu não vi a bitola, mas eu vou tentar a bitola, a bitola é compatível com um HD, é uma bitola maior, HD e gabinete, vamos ver, não é, então eu vou usar o parafuso, eu estou usando esse termo só para vocês saberem, tem a bitola que a gente usa no HD e no gabinete, tem a bitola menor, que é utilizada no disquete no CD-ROM, achei um aqui, é mais fininho, pronto, parafusado, é bom que vocês vão, vão vendo, eu sei que vocês não vão ter para montar, nem todos, né, alguns vocês vão ter, mas mata a curiosidade aí de quem não conhecia os computadores da época, não era difícil montar não, tá vendo, pronto, tá vendo, ela fica frouxa por conta dessas peças práticas, os mais novos a gente já consegue parafusar tudo, está dando uma sombrinha aqui no meio, mas dá para ver, tá legal, certo, então está montado aqui, deixei a riada aqui, aqui seria para colocar o processador Zot1, não vou utilizar, processador ok, pré-camanho ok, vou agora prender no gabinete, então vou colocar novamente o gabinete deitado aqui, tem algumas coisinhas aqui em cima da bancada, vou aproveitar e tirar a poeirinha aqui, pronto, então estou prendendo, aqui vocês ver o botão, preto com azul, branco com, como era, branco com azul e preto com marrom para ligar, se danificar, costumamos danificar isso aqui, a gente acaba ligando direto e deixa apenas um, o cabo está preso, então vou já montar, colocar todos os cabos para baixo, pronto, é, o gabinete também está legalzinho, esse gabinete tem 30 anos, está legalzinho também, aqui, alguma coisa deu errado aqui, eu acho que eu tenho que parafusar aqui em cima, é, aqui tem um parafuso, aqui, tem um parafusinho aqui, deixa eu prender aqui primeiro, vou prender aqui, depois eu parafuso o de baixo, pronto, para não me atrapalhar, vou deixar até folgado o parafuso, parafusei, e agora vou parafusar aqui embaixo, deixa eu ver qual parafuso que é, é, é a mesma bitola que eu utilizei, não é, não é, é, o parafuso aqui, ele não é um padrão, o que eu vou fazer, eu vou encaixar, é, ficou um pouco mais, mais complicadinho aqui, não é, parece ser assim, mas eu estou desconfiado, deixa eu montar em pé, em pé eu acho que ele vai encaixar, depois eu coloco o parafuso, pronto, eu estou desconfiado que aquilo aqui era rebite, alguém arrancou, para poder montar, pronto, estou encaixando, se vocês não estão vendo aí, deixa eu mostrar para vocês, está encaixando aí, tem um furinho do parafuso, depois por baixo eu coloco um parafuso ali, pronto, encaixou exatamente em cima, está com um carro que era um rebite, então eu vou parafusar aqui do lado, e vou colocar apenas um parafuso ali, um parafuso diferente aqui, eu acredito que na hora que eu tombar não vai soltar, porque ele meio que encaixou em cima do furinho, e agora vou colocar esse parafuso aqui, é, esse parafuso aqui, não está indo, deixa eu colocar um outro, vou tentar esse aqui mesmo, também não foi, mais um, é, então eu preciso achar um parafuso compatível, pelo menos um, são três, mas eu vou colocar apenas um, vamos ver esse aqui, que coisa, não está, não está apertando, deixa eu virar para cima, deixa eu forçar assim, foi não, que coisa, é isso, consegui, consegui, consegui ele, isso aqui é só, não está atrapalhando você, é só para não soltar a tampa, eu sou meio perfeccionista com essas coisas, pronto, é só para a tampa não soltar, vamos ver se o parafuso vazou, vazou, está vendo, é só para a tampa não ficar folgada, pronto, montado, montado, serviço profissional, dá falta prender algumas coisinhas, mas não acho que a placa já está, lá, a placa já está no, no chassi, e agora eu vou prender aqui, os cabos, nas laterais, e aqui por exemplo, ficou em cima, eu vou primeiro colocar a fonte no lugar, para poder, prender depois esse, essas placas, eu acho que a fonte está com os cabos tudo presos, depois eu solto, na medida que eu for precisando, essa fonte, é relativamente fácil, ela tem ali os ganchinhos, quer dizer, na verdade é fácil, isso, é fácil, mas, tem que ter jeitinho, assim que era montado, os gabinetes ATX, então os dentinhos, eu tenho que encaixar o dentinho, depois, pronto, encaixou, aí agora eu faço o que, eu vou colocar, o vídeo aqui, o vídeo já ficou um pouco em cima, vou descer um pouco, colocar aqui, porque ficou em cima da fonte, em cima do cabo da fonte, mas vai dar para prender, pronto, deu para prender, parafusos, parafuso, é o mesmo habitual do HD, esse aqui eu acho que não é, foi, impressora, vídeo on board, está aí colocando o vídeo on board, eu vou colocar o modem, vou colocar só para não jogar fora, para manter a originalidade dele, mas, não vou utilizar, não tenho como, utilizar hoje em dia, eu não tenho, não tenho linha telefônica, a não ser que façam, um sistema SIP, um VoIP, com ata, só lembrando para vocês, que esse modem, era uma melda, ele é WinModem, então ele depende do processador, para manter ele funcionando, o Hard Modem, que era, os modem de verdade, né, o S Robotic, Motorola, não caía, mas esse vivia caindo, funcionava, mas não era, não era, o melhor, e agora, por último, vou botar aqui, o som, por penúltimo, porque ainda tem aqui, a placa de rede, que eu também vou manter, de junto, vou manter, para manter, para não jogar fora também, que eu acredito que, é, com o índice 98, nós vamos ter rede, é, é, lamentável, vou ter que quebrar aqui, para poder colocar a rede, vou deixar fora por enquanto, pronto, já tem aqui o USB, vou colocar o USB aqui, mas ainda não vou prender, não vou prender, mas eu acho que ali mesmo, eu tirei, não olhei, porque aqui, o que acontece, o dos computadores novos, ele tem aqui, tapado, um dos, aterramentos, acho que, a fase é aqui, todos os dois, então, eu vou considerar, que esse aqui, seja, USB, no ar de cá, talvez seja a rede, como eu falei, eu não achei ali, um espelho, então, se eu achar o espelho, eu coloco, a rede aqui, que eu tenho as peças do K6, o disquete, vou ver se eu consigo ligar, note que os fios, começam, o que acontece, a praga mãe, é o que a gente falou, essa aqui é uma onboard, só que, na época, os onboard, ele era cheio de fios, você vê que a nova, já vem tudo acoprado na praga mãe, e da época, vinha os fios, tudo aéreo, aqui, inclusive, corre o risco do cabo da fonte, é, não vai chegar no, não vai chegar no, no cooler, tá sem HD, por enquanto, mas eu vou colocar um HD de uma vez, deixa eu achar um HD lá dentro, ah, falta ligar os cabinhos, é mais complicado, agora vão ser esses cabinhos, talvez eu deveria ter ligado ele já, no momento que eu montei, mas, deixa eu ver se tem alto-falante, esse aqui não tem alto-falantinho, eu tenho aqui na minha mão, tá bem escuro, deixa eu ver se eu virando pra cá, se eu enxergo melhor, assim ficou melhor, não sei se vocês estão vendo aí, agora tem um problema do padrão, eu não me lembro qual é o padrão, de ligação desse, desses cabos, eu vou ligar aqui, o som, eu acho que é aqui, porque tem um intervalo ali, o som seria aqui, eu tinha que ter olhado antes, aqui como o power é direto, eu não vou ter nenhum problema aqui, mas pode ser que eu coloque a luz, o LED em power, mas vamos considerar o LED, não sei, não sei, não sei, eu vou ter que fazer o que, eu vou ter que ligar primeiro e depois colocar esses cabos, liga direto, não vai acender os LEDs, eu vou colocar um HD de uma vez, galera, eu estou com esse HD aqui, deixa eu ver se está escrito aqui, mas ele é um, se eu não me engano é um Seagate, ele costumava vir, como macroviso aqui, ele costumava vir com uma borracha em cima, eu não lembro nem se está funcionando, vou colocar ele aqui, se não estiver funcionando, depois está com 128 GB apenas, depois eu, é o problema se eu botar esse HD aqui, depois eu não consigo colocar memória, ou coisinha chata, olha só, vai estar aqui mais para cima, eu vou fazer o seguinte, vou prender esse HD aqui em cima, não é bom prender aqui em cima, porque ele não vai ficar preso, corre um grande risco de danificar ele, deixa eu ver essa memória, porque se eu queria colocar mais memória nele, 128 GB, ah, vamos lá, depois a gente coloca a memória, a gente tem um jeito, acabar de montar, porque se eu colocar aqui em cima, ele vai ficar balançando, e se ficar balançando, vai danificar, daqui a pouco a agulha, arranha o disco, e a gente perde o HD, eu vou ensinar vocês a fazer errado, vou prender aqui embaixo mesmo, até aqui também, que a gente costuma não prender nos dois lados, só que ele está bem encaixado, então, o risco de balanço, de vibração é menor, mas eu deveria prender também, do outro lado, para pegar esse gabinete aqui, ele é mais fácil de se prender dos dois lados, porque basta que você vire ele aqui, e você já tem visão do HD do outro lado, vou prender, detalhe, veio um drive de CD-ROM, que eu tirei, eu não sei nem se está funcionando, veio dois na verdade, vieram dois, vieram dois, veio esse gravador DVD, ou melhor, gravador de CD, veio esse gravador de CD, e veio um leitor comum, ainda nem limpei ele, eu não sei se está funcionando, vou colocar no lugar aqui, vou colocar na parte superior, vou colocar na parte de cima aqui, pronto, esse já é o parafuso, mais fininho, já está na mão aqui, ficou bem, até que a cor dele, amarelado, combinou com o gabinete, o gabinete também está amarelado, prendemos, cabo, é muito cabo né, muito cabo, cabo IDE, com o pé, posição, batendo, na verdade, é invertido, passa o dedo a sentir, aqui, para cima, para cima, pronto, deu um pouquinho de trabalho, até estranho, porque encaixou tão fácil, cabo de força, já está posicionado, porque, a fonte já estava, note que aqui, já está, o limite já, a distância já posicionada, porque, o computador que estava montado antes, provavelmente estava nessa situação também, então, pronto, HD ligado, CD-ROM ligado, note que é apenas, gravador de CD, leitor de CD, não é, DVD, os cabinhos de força, eu vou ligar depois, que eu vou ter que, se eu não conseguir ir no chute, eu vou ter que dar uma pesquisada depois, para ligar certinho, que eu não olhei, a pilha já está nova, pronto, vou ligar novamente, na bancada, vamos ver como é que vai funcionar agora, bom galera, já liguei aqui o cabo de força, eu coloquei o mouse aqui, na USB, não sei nem se vai funcionar, corretamente, vamos ver, é, o mouse não, não deu sinal, então, é possível que realmente, o mouse não esteja ligado, correto, deixa eu entrar no, é, na verdade, faltou um detalhe, eu preciso, olha, detectou, detectou ali, o, o HD e o CD-ROM, é, não sei se tem sistema profissional nele, vamos ver, está com o MS-DOS, está com o MS-DOS instalado, pronto, já está até com o mouse também instalado, só que aí, deixa eu ver se tem um Win, não tem não, olha, está com o INDOS aí, nem lembrava disso, está com o INDOS 3 anos, iniciou muito rápido, note que, o mouse não funcionou ainda, mas por quê? possivelmente, eu vou precisar, ativar, ativar no setup, a opção de habilitar o mouse, habilitar o USB, né, porque está desabilitado, o setup, eu tenho os drives dessa placa mãe, eu acabei de ver ali, ela é uma M478, eu tenho os drives dessa placa, tem o CD-ROM lá, então, vou ter os drives, de vídeo, som, aqui ó, tem que habilitar, vou habilitar essa função aqui, para habilitar o USB, USB para o USB 2, deixa eu colocar novamente, o mouse, não sei se está ligado, no lugar correto, espero que esteja, vamos ver se o mouse vai acender, aqui ó, é, não sei por que, que ele está insistindo, no, no slave do segundo cabo, se ele já detectou o CD-ROM, vou colocar um ESC aqui, o mouse vai ter que ser um serial, mas funcionou, funcionou, então, eu vou, vou parar por aqui, eu acho que, a ideia era, era montar realmente, está dentro do gabinete, como vocês podem ver, espero que vocês tenham gostado aí, deixe um like, compartilhe, comente, caso não seja inscrito, não se esqueça, está aí o Windows 311, para encerrar, fique com Deus, e até a próxima. Tchau, 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 Obrigado.